Ah, mas vocês falaram que tava cheio de snipers, você ficou paradão, lutando achar os caras. Ele não tá no morro não, não foi paradão não rapaz, o cara é bom de sniper, deu dois tiros só. O cara é bom mesmo. O bravo tem que ir pra safety, viu? Olha lá ele lá, olha o safado lá. Vou dar a volta por baixo aqui, olha. Cuidado é com o da casa, esse de cima do morro não acerta nenhum bombom. Agora o da casa, o da casa é bom, o ID duas vezes ele acerta na boca. Aquela casinha aqui tava um drop verde, olha aí, olha. Ah, a internet aqui, tô com a internet do roteador, mano. Olha, 50 de ping. Só pra mim não deixar vocês na mão mesmo, voltei porque caiu meu wi-fi. Vai. Ah, 50 de ping é que eu jogo aqui, 65. 88, 50, 70, 60. Olha aí, derrubar mais um. Olha lá no morro ali, ó. Agora tá. Olha isso, mano. Não, o cara levou você, mas cadê o cara? Cadê o cara? Ele matou você, mas não tem ninguém aqui. Não, é? Tá lá pra cima. O que que eu vou matar daqui? É A B B B B, da B B B B B, da B B B B, da B B B B B B, da B B B B B B. Opa! Vai! Boa, cara! E aí? Beleza? Foi um motivo! Certinha! Chave tá aqui, ó! Finaliza, finaliza! Boa! Boa! A chave tá ali, ó! Grupa! 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 Você quer fazer PIX? Tem que agrupar já! Você passa, Caetão? Não passo! Vem, vem! Tá em cima! PIX ou dinheiro? Se quiser manda no seu... Manda PIX, cara! Vem aí! Tá! Tudo bem? Você faz nota? Lá caçinha, lá caçinha tem! Tem o recibo se quiser! Lá caçinha tem em cima! Lá caçinha tem! Lá caçinha tem em cima! Lá! 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 Não! Tem o recibo simples! Tem a nota fiscal se quiser! Eletrônica! Pode ser! Aí só tem que mandar no seu e-mail! Porque não tem... É só... É eletrônico! Que buraquinho! Eu mando no seu e-mail, pode ser? Tá! Eu mando no seu... Manda o PIX! Eu mando no seu zap! Pode estar chegado! Eu tenho atendido! Eu tenho atendido mais! Aí você... Olha! Tá aqui embaixo ali! As costas bravas! As costas! Tá bom! Tá bom! Falou! Falou! Obrigado viu Marcos! Deus abençoe! Eu mando no seu zap os dados! Tá sem placa já! As costas tá aqui! As costas tá aqui! Tá! Tá lá no topo! Tá lá no topo! Aí lá! Aí lá! Obrigado viu! Eu mando no seu zap! Pode ficar tranquilo! Tá! Dois contra dois! Bravo! Dois contra dois! Tá dentro da casa! Dentro da casa de dois pisos! Tá ali! Tá ali! Eu mando no topo! Aí da montanha! Agrupa! Agrupa! Ele tem que sair bravo! Estão dentro da casa! Mas... Eu tô botar aqui! Que é melhor eu pegar ele! Tem gente! Eu não! Ele tem que pular da casa! Tô marcando que ele vai pegar uma besta! Ele vai pegar uma besta! Ele tem que sair da casa! Carpeza! O terminal de caos estiver quase pronto! Trafou! Descolhe! A zona de seguro está se morrendo! Sai, sai agora. Vira pra frente. Tem que sair. Tem que sair. Tão aberto, aproveita. Tão aberto aí. Mais um, mais um. Mais um. Boa rapaziada. Agora não fina aí, Raul. Nossa, fechei ainda. Tchau. 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 Tchau.